Música Esse é o segundo módulo do curso Movimentos Surdos e a luta pela legalização da língua de sinais no Brasil que é reconhecida pela lei 10.436 de 2002 Arthur Nascimento trabalha na segurança da alerja, tem contato com centenas de pessoas diariamente Está no curso de Libras desde o início e a cada dia melhora o aprendizado Poder ajudá-la a tentar resolver o melhor possível o problema dela, entendeu? E passar aquela segurança que o público às vezes de fora não sabe acolhê-lo, entendeu? Atendê-lo, às vezes ele está precisando de um socorro, pedindo socorro e não sabemos o que fazer, entendeu? Esse curso serve e vai ajudar muito a gente Eu acho que deveria ser essencial para quem trabalha com segurança, quem trabalha com portaria, com recepção Acho que é essencial saber lidar com isso, entendeu? Porque você não vai excluir ninguém, você vai estar incluindo socialmente todos Ele é torcedor do Fluminense, acompanha todos os jogos, do mesmo jeito que presta atenção nas aulas Ampliar o conhecimento é uma das metas do ser humano É assim que todos fazem no curso, como quem trabalha no protocolo geral da Assembleia Legislativa E com isso poder melhorar a comunicação Eu gosto muito de me comunicar E quando eu observava uma pessoa surda, eu ficava querendo entender o que ela estava falando E eles são geralmente muito alegres, muito expressivos E aquilo me despertou, foi na hora, foi tipo coisa do coração mesmo